Eu queria deixar uma dica que isso é importante para todo mundo, né? Que é você se vacinar contra hepatite B e manter a sua carteira de vacinação em dia. Não só contra hepatite B, mas a gripe todo ano ou sarampo, né? Então, ficar em contato, afinal de contas, a vacina é de graça, mas a pessoa tem que pegar as perninhas e ir até lá. Mas precisa estar sempre por dentro do que ela precisa se vacinar para poder se proteger e proteger as outras pessoas também. Fica uma dica para o dono do salão, pedir para todo mundo, porque ele está ajudando também com a saúde pública e a saúde das pessoas que trabalham ali dentro, né? Isso é bem legal também. São dicas valiosas, você vai encontrar muito mais no blog da Cristófoli. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e sigam a gente nas nossas redes sociais, entrem no blog www.ristófoli.com.br e nos sigam nas redes sociais, no Facebook, no Instagram.